E aí rapaziada, beleza? Cris aqui mais uma vez E hoje eu vim pra esclarecer algumas dúvidas Pra quem tá iniciando no jogo Nos últimos tempos eu notei que muita gente tá começando a jogar E volta e meia surge uma pergunta lá no grupo do Telegram A galera responde Daqui a pouco surge uma pergunta aqui no Discord A galera responde Então eu peguei essas perguntas que mais surgem E vou tentar responder vocês aí Eu separei 6 dúvidas Que a galera sempre tá perguntando aí Pra tentar responder pra vocês Antes de mais nada vou mandar os salves pra vocês E depois a gente vai pra essas dúvidas E se você gosta do meu conteúdo Chegou aqui de paraquedas e é a primeira vez que tá aqui Pô, apoia a gente aí, dá um joinha Clica aí em se inscrever e ative o sininho Pra tá recebendo os próximos vídeos Eu não ganho nada com isso, eu faço porque eu gosto Então todo o apoio é bem-vindo Toda vez que vocês dão joinha, dão um feedback aí Eu fico muito feliz e continuo fazendo o vídeo Então bora lá, vou dar os salves pra vocês E já volto com a primeira dúvida Galera, vamos mandar os salves Então eu tô com camiseta diferente aqui Porque é um milagre da edição Eu gravo os salves geralmente depois de gravar o vídeo Então vamos lá mandar os salves pra galera do canal O Eletrovski, o Pedro Henrique Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra minha colinha O Pedro Henrique e o Pedrinho, seu filho Pedrinho Gode O André Barbosa O Mauro O King O Beka Games O André Samenezes O Caçador BR Caçadas O Gui Carneiro Bernardo Conde The Hunter Headshot Brasil Eae Lampião Johnny Victor FC Sistemas O Saito O PH Henrique G E da outra vez eu falei que tinha esquecido Onde eu salvei o print lá Com o pedido de salve do Joás Miranda Mas agora eu tô mandando aqui Joás Um salve pra você e pro seu filho Heitor Miranda Os dois assistem o canal aí Um salve pros dois Muito obrigado pela audiência Tamo junto Mandar um salve aqui pra toda a galera do Discord Como no outro vídeo já citei nomes Então dessa vez eu vou mandar um salve geral Pra quem joga comigo no Discord E vou mandar um salve especial ali do Discord Pro Marcos Vinicius Que eu sempre falo que a namorada dele não deixa ele jogar Mas ela falou que é mentira que ela deixa Ou seja, então é ele que abandonou a gente E só vem de vez em quando pra jogar Acho que ele acha a gente muito ruim Não quer jogar junto com a gente O Marcos que é dono da melhor técnica de matar búfalo Que você dá um tiro primeiro pra assustar E fazer ele avançar em você E mata ele depois na besta Salve Marcos Vinicius E mandar um salve especial aqui pra todo mundo Que doou pra mim Na última live do Aron lá com o Superchat Então, rapaziada Salve aí pro Eudes Marques Pro Thales Aguiar Pro Arqueria Lobo Guará Que também faz vídeos de The Hunter Call of the Wild The Hunter Classic Tubge Light Warframe Acho que é esse o nome do jogo, né? Dá um follow lá Se inscreva, né? No caso do YouTube Lá no canal dele Pra acompanhar o trampo dele O Gladiador O Maicão O Christian Martinez Ou Martinez Não sei como se pronuncia Qualquer coisa fala aí que a gente pronuncia certo E o Thomas ou Tomás Que tem um sobrenome Que eu não vou saber falar Mas eu acho que é Thomas Krauss Ó, meio alemão Meio não sei o que Valeu, mano Muito obrigado por vocês terem doado Com o Superchat É uma grana que eu vou tentar Reverter pro próprio canal Comprar umas DLCs aí Pra gente sortear pra vocês É nóis Valeu, tamo junto Então vamos lá, rapaziada Pra primeira dica do jogo Tá vendo essas manchas aqui? Eu já tenho um vídeo Separado sobre isso Eu vou deixar na descrição Como vídeo Pressão de caça Mas pra você entender Meio que por cima Isso significa Que o animal que você atirou Morreu Seja ali Ou em outro lugar Vamos supor Que eu atinja um animal Aqui onde eu tô E ele corre E morra dois quilômetros Longe daqui A mancha roxa Vai ficar aqui No local que eu acertei ele O primeiro tiro nele Não é a mancha No local que ele morreu Mas sim onde ele foi atingido Onde ele sofreu o impacto Pra causa da morte dele Essa pressão basicamente Espanta animais Mais Mais espertos Assim Os de nível baixo Eles continuam vindo Nessa pressão Mas os animais de nível mais alto Eles evitam esse local Quando você faz uma marquinha Outra não Mas quando você deixar muito roxo Eu não tenho nenhuma área Assim no meu mapa Mas quanto mais roxo tiver Mais eles vão evitar o local Então se você puder caçar sempre Com uma plataforma de caça Que é aquela Eu acho que eu não tenho ela Aqui no inventário Que é aquela cadeirinha do tripé Ou aquele que põe na árvore Que é o tristende Ele dá quatro vezes menos Pressão de caça Então compensa caçar com ele E pra você tirar Essa pressão de caça Desse local Basicamente você tem que criar Uma pressão em outro local Então uma saída boa Pra isso É mapas que tem pássaros Então aqui eu vou Pra qualquer lugar Que eu tenha montado Tocar e a caça Umas marrecas E automaticamente Essa pressão de caça Vai sumir E os animais vão voltar A frequentar essa área Eu vou ver se eu acho Um animal Pra eu poder explicar De forma prática Pra vocês Aí rapaziada Achei um búfalo Aqui ó Tentar mostrar nele Vou dar uns tiros Bem errados nele Pra vocês verem Dei dois tiros Vamos ver se ele corre Pra cá Dei mais um Quero que ele corra Pra longe desse local Na real Eu queria que ele Corresse pra cima de mim Mas acho que ele Não vai correr não Beleza Vou lá no local Que eu avistei ele Que era mais ou menos Aqui ó Vamos correr lá Ó Já ficou roxo Quer dizer Que ele morreu Mas vocês vão ver Que ficou roxo Onde eu acertei O primeiro tiro nele E não Onde Ele morreu Acho que vocês entenderam O meu raciocínio Isso aqui serve também Pro caso de agora Você atirou em um animal Não sabe se ele morreu Analisa o mapa Abra o mapa Olha E vai Vamos lá Vamos procurar As pegadas dele aqui Vou rastrear ele E quando eu encontrar A gente conversa Ó Aqui tá a primeira Marca de sangue Pode ver que é exatamente No meio da mancha Então também Quando você quiser Rastrear um bicho Se tiver difícil De achar o sangue dele Vai pro meio Da pressão de caça Que é aqui ó Exatamente no meio Que vai tá a primeira Marca de sangue A partir dela Tudo fica mais fácil Só rastreando o sangue Agora Ó rapaziada Estamos chegando Aqui no búfalo Vou mostrar pra vocês Aqui onde eu achei ele Beleza Cheguei aqui no búfalo Vamos abrir o mapa Agora ó Eu tô aqui E a mancha Surgiu aqui Por quê? Foi o que eu disse Pra vocês antes Ela surge Onde você acertou O primeiro tiro No animal Se ele tivesse corrido Até Sei lá 50km pra frente Aqui A mancha Ia tá Onde eu acertei ele No primeiro local Que é nessa marcação Aqui ó Beleza? Deu pra entender né? Então quanto mais mancha Mais os animais Vão evitar aquela área Daí procure sempre Matar os animais Mais importantes Porque se você mata Uns vira latinha Os maiores não vão voltar ali Por causa dessa pressão de caça A não ser que você esteja Caçando em uma zona De necessidade Mas isso aqui Eu explico mais pra frente Aí ó Deu uns tiros bem cagados Nele pra ele morrer longe E deu certo 4 tiros pro bicho morrer Mas tá firmeza Bora pra próxima dica então Galera Uma coisa que me perguntam muito E talvez seja a pergunta Que mais fizeram pra mim E galera Nessa próxima dica Ela é bem curta Mas talvez seja a dúvida Que mais me fizeram perguntas Na vida É como tira e coloca A mira Sem precisar abrir o inventário Eu vou responder aqui Pra quem joga no PC No console Eu não sei Se tiver algum atalho Eu peço que a galera Escreva aí embaixo Nos comentários No Xbox Ou no PS4 Como que faz Mas no PC É o scroll Essa bolinha Essa rodinha do mouse Aqui ó Apertando ela Tira e coloca A mira Dica rápida Mas que vai salvar A pele de muita gente Isso é muito útil No jogo Muito útil mesmo Porque As vezes o animal Tá próximo de você Ou vem te atacar Se você for mirar Num búfalo Te atacando assim Você vai morrer O búfalo Tá vindo pra cima de você Tira a mira E mira aqui ó Com a massa de mira Aqui mesmo Que é mais chance De você sair vivo Fechou? Então bora Pra próxima dica Essa próxima dica Pessoal É um negócio Que muita gente Me pergunta também Que é isso aqui ó Eu avisto o animal Com o binóculo Mas eu avisto ele Também aqui ó Com a própria arma A mira da arma E muita gente Que tá começando Tem essa dúvida Como que faz isso Vou mostrar pra vocês Aqui Deixa eu só ficar Mais pra trás Que esses búfalos Não me atacarem Mas Eles tão meio nervosos Né Isso aqui é uma habilidade Rapaziada Eu vou abrir aqui Pra vocês verem F1 Habilidades Essa aqui do grau 2 Avistar com mira Por favor Não copiem Essas habilidades minhas Essas habilidades aqui Elas eram usadas Quando eu era um noob No jogo E como meu jogo Resetou pra meses atrás Ele resetou pra uma época Que eu usava Essas habilidades todas erradas Então se você quer habilidades legais Vejam o vídeo do Brian Eu vou deixar na descrição Sigam Porque vai melhorar muito A caça de vocês Eu vou mudar elas agora Porque eu consegui grana de novo Mas enfim Voltando ao tema do vídeo É essa habilidade aqui Avistar com mira Use essa habilidade E pronto Toda vez que você ver um animal Você vai poder marcar ele Na sua própria mira Os animais saíram dali E não vou conseguir marcar Fiquei no vácuo Mas É assim que marca com a mira Que é a vista com a mira Vamos agora pra próxima dica Essa próxima dica Eu vou falar sobre o vento Eu já tenho um vídeo Falando sobre o vento Sobre os batimentos cardíacos E sobre o barulho Sobre andar em pé ou agachado Vou deixar na descrição também O vídeo Eu vou deixar tudo que eu tô falando aqui Que eu tiver vídeo mais completo Eu vou deixar na descrição pra vocês Pra que vocês possam estar assistindo E virem craques Já comprem o jogo E em uma semana já estejam Jogando o fino do fino Mas o que eu vou falar pra você agora É o vento Nessa bússola Que a gente tem na direita Embaixo Tem uma setinha verde Um conezinho verde Toda vez que esse cone Tiver pra cima Quer dizer que você tá andando Na mesma direção do vento Ou seja O seu barulho E o seu cheiro Tá chegando no animal Muito rápido Então ele vai te perceber Vai fugir dali E você vai caçar muito pouco Principalmente se você tiver caçando Lobo Raposa Animais com um bom faro Coyote também Vai ser impossível você caçar ele Com o vento nessa posição Sempre que for caçar Casse assim Nessa posição Ou no máximo assim Sabe Tente sempre Caçar de uma forma Que o cone Não fique reto Com o local Que você tá indo Porque assim Vai dificultar muito No começo O que eu aconselho pra você É que se você vai fazer Uma caçada aleatória Fique de frente pro vento Assim o vento Tá vindo contra Abra o mapa Olha aqui no branquinho Que é você Eu tô olhando pra cá Então Marca uma posição Pra tua frente E vai andando Em direção a esse cone Caçando tudo Que você encontra na frente Porque assim Você vai ter certeza De que esses animais Não vão te detectar Tão rápido Nem pelo barulho Nem pelo cheiro Mas precisando saber De forma mais Mastigadinha Sobre esse conteúdo Entra no vídeo Que tá na descrição E assiste lá Que é um vídeo rápido Mas que tem dicas valiosas Pra você que tá começando A próxima dica aqui Rapaziada É um atalho Que eu uso muito Muita gente também usa Mas muita gente não sabe Essa dica eu uso no PC Como eu já disse Nas outras Eu jogo no PC Se houver esse atalho No PS4 No Xbox Eu peço pra quem Pra que quem saiba Desse atalho Mas o atalho É basicamente o seguinte Eu caço E te aconselho Caçar 99% Do tempo Com o binóculo Na mão É muito mais fácil Você se virar Com o binóculo Do que com a arma A mira da arma Dá pra marcar Mas tá vendo Ela ocupa muito espaço Na sua tela Então com o binóculo Você tem uma visão Mais ampla É mais rápido Pra ver o bicho Viu o bicho Troca pra sua arma E atira E vamos supor Que você tá caçando Um animal De classe 3 Então eu vou pegar Aqui a minha 30-06 E eu não quero Na hora do abate Me confundir E pegar a soloquim Se eu fizer isso Eu posso perder Um abate importante Assim como eu já perdi Uma onça lendária Porque eu atirei de soloquim Então o que você faz Começou a caçar um animal Poxa Avistei ali Um bando de animal Classe 3 Vou pegar minha arma Classe 3 Mas como eu disse É melhor ficar com o binóculo Na mão Então Em seguida Você pega o binóculo Essa informação Fica gravada no jogo A última O último item Que você pegou E o item atual Quando você aperta Q Ele fica trocando Apenas entre esses dois itens Então você não vai Errar a arma Na hora de atirar Sacou? Muito simples E muito fácil De usar esse atalho Ele vai ficar eternamente Aqui Binóculo 30-06 Vamos supor Que agora eu vi Um animal de classe 2 Então Pega a soloquim E volta Para o binóculo Pronto Ele já ficou Salva a soloquim Só você apertando Ele vai ficar eternamente Nisso Você pode usar isso Também com chamariz Da soloquim Eu vim para o chupalho De chifre Pronto Agora eu vou ter Chupalho de chifre E soloquim Enquanto você não mudar O item selecionado Você vai ficar Com essa configuração Salva na troca rápida Que é a letra Q Bora para a próxima dica Então Rapaziada Vim aqui na savana Para explicar um pouco Mais sobre A zona de necessidade Necessidade Olha o que eu achei Aqui Um javali nível médio Nível 5 Aliás Vamos ver se a gente Mata ele Tá aí Nunca vi um javali Nível 5 Vou matar ele E já vou explicar A questão da zona De necessidade Para vocês E tomara Que seja um diamante Vamos correr lá Para o danado Deixa eu ver Se era a zona De necessidade Dele aqui agora Não É a zona do Cudo E do búfalo Não tem zona de javali Eu vi ele aqui Na cagada Mesmo ele não sendo Diamante Caso não dê Eu vou taxidermizar Porque eu não tenho Nenhum javali Grandão No casarão novo Vamos ver aqui É isso que dá Eu só vim gravar vídeo E deu diamante Mano Mas A dancinha do diamante A dancinha do diamante Fazia tempo Que eu não gravava Com câmera Tá aí A dancinha do diamante Mano Como assim É muita sorte Vamos dar ok Nele aqui Tá aí É um javanelson Do graúdo Meu primeiro javali Nível 5 Meu primeiro diamante Vou encher de print Mesmo Tô nem vendo E vamos aceitar Aqui E agora sim Vou continuar a explicação Pra vocês Falei sobre a zona De necessidade Zona de necessidade Rapaziada São essas marquinhas Aqui Quando você avista um animal Elas são liberadas No seu mapa Aqui é local Que o kudo Vem comer Das 7h30 Às 10h30 Vamos imaginar Que esse javali Fosse um kudo menor E eu tivesse matado ele Ficou a pressão de caça E lembra que eu falei Pra você Que quando a pressão Tá muito forte Os animais Começam a evitar Essa área Exato Eles vão evitar Porém Se esses animais Estiverem Numa zona de necessidade Eles vão voltar Por exemplo Atirei aqui Matei um kudo O bando todo correu Mas a zona de necessidade Dele é até 10h30 E ainda são 9h da manhã Vamos supor Então eles vão voltar Você pode ali Abater mais um Eles vão voltar Você abate outro Se você abater Muitos animais Essa zona de necessidade Vai sumir Então eu aconselho Você a abater Os maiores do grupo Geralmente a galera Abate os dois Os quatro maiores machos Do grupo Se tiver bastante macho Se não os dois macho E larga Volta outro dia Porque daí o jogo Vai repor esses machos Que você matou E essa zona Vai continuar ativa Então você sempre Vai ter animais novos Para abater E nisso aumenta A tua chance Do jogo respawnar Um animal diamante Igual esse porco Que estava dando Um rolezão aqui Do meio do nada E eu cheguei aqui E matei ele Ok? Então sempre que tiver Uma zona de necessidade Significa que mesmo Você atirando Os animais vão voltar ali Até que essa zona Se encerre E eu tenho a tabelinha Com todas essas zonas De necessidades Os horários Para aumentar Sua chance de caçar Vamos supor que você Quer caçar um búfalo Vem na beira do lago Das 8h30 ao meio dia Eles estão bebendo Água nesse lago Então você vem Para cá caçar Vamos ver nesse lago aqui Tem búfalo bebendo Das 8h30 ao meio dia Tem das 8h30 ao meio dia e meio E das 8h30 ao meio dia e meio Então você tem meia hora a mais Naquelas zonas ali Para caçar Então vamos para a próxima E última dica E já já a gente encerra o vídeo E essa próxima dúvida Que eu vou esclarecer Para vocês É sobre a munição Muita gente pergunta Qual a diferença Da munição de ponta macia E a ponta de polímero A diferença é basicamente Essa rapaziada Quando você está vendo Um animal E ele está próximo a você Eu vou falar aí De uns 100 metros Para menos A ponta macia Ela é muito eficaz Porque quando ela bate No animal Ela expande Então ela tem um impacto maior Ela para o animal Com mais força Então o animal Geralmente ele não aguenta Um tiro desse Ele tomba rapidamente Quando o animal Está mais longe Você vai precisar De um tiro de perfuração Que aí você vai ter que Perfurar o animal Para fazer ele cair logo Se você der um tiro Que não perfura ele Ele vai conseguir correr muito E se ele correr Mais que 8 segundos Você perde o seu abate rápido Então basicamente é isso O animal próximo Atire de ponta macia Animal muito longe Atire de bala De ponta de polímero Eu particularmente Não uso ponta macia Por quê? Porque eu tenho preguiça De ficar trocando A única arma Que eu uso Ponta macia É a soloquim Simplesmente por ela Não ter bala De munição De ponta de polímero Mas Ela mata tranquilamente Animais a longa distância Porque ela é feita Para animais menores Um animal maior A longa distância Você dificilmente Vai matar na ponta macia Então Então eu aconselho Você testar As duas munições E ver o que você acha melhor Se você não liga De carregar as duas munições E trocar de acordo Com o animal Que surge na sua frente E com a distância Que ele esteja Mas pode acontecer De na hora Você se confundir O animal está a 300 metros Você atira Você atira com a ponta macia Eu caça com uma só Para não ter erro Rapaziada O vídeo foi esse Tentei esclarecer Algumas dúvidas Para vocês Todas as coisas Que eu falei Nesse vídeo Que eu tenho Outro vídeo Mais mastigadinho Mais detalhado Eu vou deixar Na descrição Olha lá Eu garanto Que se você ver Todos esses vídeos Você que acabou De comprar o jogo Baixou E vai jogar A primeira vez Você vai ficar Crack Em uma semana Você já vai estar Dominando a arte De caçar Os bichão Da savana Do lago Leiton Seja lá Qual o mapa Que você gosta De jogar Se você assistiu Aqui e gostou Do vídeo Dê o seu like Se inscreva Clica no sininho Favorite Compartilhe Eu agradeço Muito esse apoio De vocês Já somos Mais de 1400 Inscritos No youtube Muito obrigado É uma marca pequena Mas para um jogo Que não tem um hype Tão grande Na verdade Não tem hype Nenhum Então para mim É uma marca grande Eu estou muito feliz Fazendo o vídeo Para vocês É nóis Até a próxima Fui